Eu na sabotagem, ela juria, adesso, coisa de, coisa, Suzy Kekdâmico, coisa é, que premia Luimari, dove a sua autoridade, Gilo Pontecovo, que eu credevo um registro de sinistro anti-imperialista, premia cinema imperialista, é, George Steve Jr., representante do Pentágono aqui, Andrew Sarris, Michel Simão, um crítico francês, que todo mundo sabe, a gente sabe que Michel Simão recebe sólido de Americanis, de la motion pictures, anche de la chia, per fare, de publicidade americana, quer dizer, una juria absolutamente corrotta, dunque, e festival de Veneza é molto buono per francese, é molto buono per i Americani, mas non è buono.